Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer a parte 4 da gente jogando Red Ball 4 Mas antes, já deixa o like e se inscreve no canal Então bora pro vídeo, né? Olha aqui gente, no último vídeo, na parte 3 A gente tinha parado aqui no 29 da floresta Daí a gente vai agora pro 30 Olha aqui gente, será que vai ser difícil? Porque a gente tinha ganhado o 29 Na novidade a gente tava no 28, parece Mas olha aqui, agora tem um boss pessoal aqui A gente já começou com o boss, porque a gente tava no 30 A gente tava no 29, agora a gente tá no 30 Não, eu fiz errado, gente Sim Deu isso aí, sim, ele vai pular Pular, pular, pular Daí o desvio Olha aqui gente, tá dificinho Uh, um, vai Ah não, já veio outra gente, como isso é possível? Não sabia bem não gente Um, um, não Ah não gente, tá difícil Pessoal, tá muito difícil aqui gente Falando sério, tá hiper, mega, massa, difícil Mas a gente tá indo até aqui dentro Isso assim Pula aqui de novo Ah não, daí Daí ele tá bravo, não dá Ai, quase, quase Ah não, ele tá pulando em cima de mim Gente, é muito difícil Vai, agora dá Precise Daí pula Daí a gente pula aqui em cima Ele corre E daí vai voltar a serra Isso gente, estamos indo bem Ele vai pular Daí quando ele chegar aqui Isso, daí a gente já corre Ele já vai Ele já vai lançar a próxima serra Gente, vem aqui Pula Ele vai lançar outra Daí a gente vem aqui A gente pula Vem aqui Aê Tamo indo bem Tamo indo bem Ele vai vir aqui Vai Corre Ele vai ficar cansado Daí a gente pula Ele vai vir essa serra Vai vir provavelmente outra E provavelmente vai vir mais outra Será? Não, não sabia Então bora lá Já tem que ver Uh, vai Já corre Isso E já vai ficar cansado Não Se der errado Daí que é o Ninja Boss Pessoal Ninja Boss Tá aqui pra gente jogar Aqui, não Não O carinha tá ali Em cima do Ninja Boss Pô, caraca Ele é Ninja Ah não, gente Não acredito Que a gente já Saiu aqui perdendo Olha aqui Olha aqui, gente Vocês devem tá pensando Tipo assim Que Aqui ó Eu já aparecendo do lado No 30 Eu senti o parado no 28 É que, gente Eu É que foi aí Um negócio que bugou Daí Eu já fui pro 30 Não sei que eu vou ter Seu direito Mas Foi isso, gente Daí eu vou pegar aqui Um pouquinho mais de vida Tá, gente Deixa eu vir aqui Rapidão Pronto, gente Já conseguimos aqui Mais 5 vidas Agora a gente vai ganhar Desse boss, pessoal Já sabendo todos os golpes dele Ele vai lançar agora a serra Isso Onde a forge Daí agora ele já vai Ele vai voltar a serra Daí agora eu venho aqui no cantinho Ele vai pular Uhum Isso Gente, estamos indo bem Agora daí ele vai lançar essa serra Daí a gente já pula E já vem aqui Ah, não, gente Fiz errado Eu já tenho que pular direto Olha, pessoal Vem aqui Faz assim Pula aqui Já pula aqui Já vem aqui Desvia da serra Daí a serra vai voltar Espera aqui no cantinho Daí a pula da serra Daí a gente Pronto Gente, deixa eu ficar com a reflexo No primeiro Não, acho que no segundo No primeiro vídeo É, no segundo A gente tinha derrotado Um boss, gente Só que aquele boss Vai era mais fácil Do que esse Esse aqui tá difícil, gente Deu um ninja também, né, pessoal Deixa que ele fique Sim Agora no terceiro Também vai vir duas serras Agora vem aqui Espera ele passar até ali E ele vai ficar cansado Daí vem e pula Daí vem aqui Pula Olha, gente Estamos indo bem Mas tá meio difícil, gente Esse joguinho é muito difícil Fala sério Quem acha isso Já deixa o like Pra mostrar Que você acha isso, né, gente Porque, meu Deus Que joguinho difícil Ai, não Ai, não Os caras já caí em cima de mim Esse carinha Quase Uma batalha épica Olha aqui, gente Batalha épica Batalha épica Assim Mais um pulinho Só pra Fechar com chave de ouro Aí, gente Vem aqui Espera aqui no cantinho Ele vai pro lado A gente já corre Daí espera ele vir assim Daí vai vir mais ninjinhos Os ninjinhos Os ninjinhos eu não gosto, gente Eles pula muito, gente Ah, não, pessoal A gente tá na fase dos ninjinhos, né Os ninjinhos aqui é chato Esses ninjinhos Vem, cai bem em cima de mim Isso Porque a gente tem que esperar ele ficar paradinho Isso Agora sim Ele vai pro lado Aqui Aqui Um samurai Um bloco Samurai O samurai O samurai quadrado Aqui, ó Esse aqui é um mestre Do samurai Ele é um ninjinho Ele é um samurai Aí sim Ele ficou até em cima Isso Pulamos Agora sim, gente Estamos indo bem demais Aê Aê Aí, corre Corre Ah, não Esse ninja eu não gosto, gente Ele é muito chato Agora a gente tem que ganhar Não Que brinchotinho, gente Esse bichinho é chato, hein E é muito chato, pessoal Ah, não, gente A gente vai ter que completar esse boss ainda nesse vídeo Pra deixar aqui a marca dos bosses Vai ficar paradinho Aí Isso Agora sim, gente Estamos indo bem Aí Ah, não Corre, 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 corre Isso Assim Corre Isso Ele vai jogar outro samurai E tem um ninjinho E a gente faz Não, não Isso Gente, tá difícil Tá difícil Isso Pula aqui Pula aqui Isso Direto, gente Espera aqui Vai Pula Não vai Na frente Não Foi Coi, coi, coi Ai, não Gente, é muito difícil Sem brincadeira Esse aqui é um dos jogos mais difíceis Tirando o joguinho que tá no meu canal, gente Ah, não Perdemos O joguinho que tá no meu canal Que eu tô fazendo uma série Não sei porquê É um dos jogos mais difíceis, gente Não sei Nem muito difícil Não sei como que alguém consegue Pessoal, conseguiu aqui mais vida Agora sim Agora sim a gente vai completar esse boss, pessoal Ele tá muito difícil, gente Tá muito difícil Por causa, gente Tipo assim, é um boss, né Daí ele é difícil Ah, não Gente, a gente já perdeu Não acredito Aqui, corre Já perdeu Assim Já pulei pra cá E Olha, gente Eu tenho uma ideia Se eu perder aqui de novo Ah, gente Ele pulou pra lá Então, se eu ficasse lá Ele não ia me atingir nadinho É, eu tenho uma ideia, gente Se eu perder Ah, não Não, gente Esqueci daquela serra Já vem aqui Já pula Já fica aqui no cantinho Olha, gente Daí quando ele pular Ele vai pra lá Pra lá, gente Olha aqui a técnica Olha, gente Que técnica massa Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Nessa técnica É muito fácil Ele vai pro lado Ele pula aqui Ele tem que andar A gente tem que serra A gente tem que serra Não tem jeito Vai, vai, vai Vai, vai Não vai, não Mas é mais fácil Do mundo Vem aqui Pula Daí vai vir Outra serra Daí a gente vem aqui Com a que morre Daí pula Daí vem aqui Pula de novo Daí vem aqui Pula de novo Olha aqui, gente Estamos com duas vidas Daí o negócio Ele perdeu duas A gente sacou duas Que bom Assim, assim Aqui Pula aqui Pula aqui De novo Pula aqui Pula aqui Pula aqui Agora vai vir Os samurais, pessoal Isso É muito difícil Não Vem a serra Na hora que eu não sabia Gente Ah não, gente Isso aqui é muito difícil Isso Aí Agora sim Ele já vem aqui Já pula Ah não Eu pula muito Isso Ah não, pessoal Isso aqui é muito difícil Deixa eu dar um choquinho aqui Já perde A gente tá com uma vida De uma vida, gente A gente tá com uma De uma De uma A gente pode perder A qualquer momento, gente Ah, exatamente A qualquer momento O cara pode me dar um tapinha Que bom Vocês tem noção, né Uhra Isso Isso Aqui, aqui Isso Isso Agora acho que ele vai jogar os bloquinhos Gente Gente Eu perdi de novo, gente Vou assistir aqui um outro vídeo Pra gente ganhar mais Pronto, gente Conseguimos aqui mais Agora a gente vai tentar de novo Comprar essa fase E depois dessa fase A gente vai pra fábrica, gente E é muito bom lá na fábrica Parece que é mais difícil Mas nada é tão difícil Brasileiro Só esse bosta Só esse bosta Que é muito mais difícil Que é muito difícil Isso Pundo de corre Aí vai vir aqui Mais um A gente vem Pula Com a maior calma do mundo Aê Aê Estamos sobrevivendo 5 vidas até agora, gente Então você tem que vir aqui, né Aê Vai Corre Aê Ah não, gente Eu não acredito que eu fiz isso Pessoal, eu não acredito Eu fiz a pior coisa Que poderia ser feita no universo Vocês não tem noção Uh, rapaz A gente tá com 4 vidas Melhor que nada, né, pessoal Aí Ele vai pular A gente vai fazer isso Aí já vai fazer isso Que vidas Aqui Mas ali Aí 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 Pula 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 Aí já vem pra cá Daí espera 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 E sai Ele vai pular Vai ficar avançado Pula 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 Pra ficar Perto Aí a gente Fica só Isso Aí Aí Aê Gente Tá muito bem Tá muito bem Isso Tamo indo bem demais, pessoal A gente Tá indo bem demais Agora é só esperar aqui um pouquinho Isso Daí vai pro lado Daí a gente vem aqui Olha aqui, gente Daí vai vir mais terra Ah, não Vai vir os bichinhos Os bichinhos chatos Esse bichinho aqui é chato Chato Lindo Olha aqui, gente Eu tenho que esperar Ele vir Ele vai vir aqui, ó Aê Dá pra dar mais um Dá pra dar mais um Isso Aí Conseguimos A gente espera aqui do cantinho Calminho Aê Deve mais um Tenho certeza Ah, não, gente Ele pulou bem Isso Ah, não Quase Isso Ah, não Não, gente Não acredito que aconteceu isso Ah, não, pessoal É impossível isso Eu não tô acreditando, gente Ele caiu de novo Em cima de mim E, pessoal Isso daqui é impossível, gente Ah, não Não acredito Que isso aconteceu de novo Vai pular Daí o Jacó pra cá Isso Ele tá bem ali E eu pulo aqui Ele vai pular Daí eu pulo em cima dele Ah, não Tem que pular na hora certa Ele pulou Daí agora ele não vai mais pular Agora ele pulou Agora ele pulou de novo Só que ele não me atacou Olha aqui, gente Só espera Aí ele corre A gente daí vem aqui Isso Quase Isso Vem bem aqui Aí Quase, gente A gente A gente tá indo muito bem Pessoal Falando sério A gente tá indo hiper bem Mas, pessoal Eu tô pensando Nesses ninjas, gente Eles são chatinhos Pra atacá-los São muito É muito difícil, gente Mas não Pessoal A gente tá com uma vida Uma vida, gente Uma vida A gente tem que esperar Ali Calmar Calmou Isso Agora vai Calmar de novo Já pula aqui Já vê Aqui O cantinho Acho que aqui, ó E o bloquinho gigante Tá chegando Aê Tá aqui mais um Ah, não Gente A gente não pode Deixar ele pulado A gente pular na mesma hora A gente tem que pular Na hora exata, gente Não é agora A hora exata Exatamente agora Quase, pessoal A gente tá faltando Muito pouco Pra gente morrer E pra gente ganhar Eu prefiro ganhar Com vocês também Aí vai vir aqui O bloquinho O bloquinho não É de blocão Não, gente Não acredito Que eu fui bem No lugar que ele caiu Eu não acredito, gente Bora pegar mais vida, né Pronto, pessoal De novo A gente pegou aqui Cinco vidas Meu Deus Que difícil Gente, né Até esses bods Esses bods São as coisas Mais físicas do mundo Gente Vou tentar Tener a com cinco vidas Aqui Até acabar Até acabar O dos ninhinhos Nenhum O dos ninhinhos É o pior Gente Eu não faço Daquela fase De jeito nenhum Não sei porquê Como é assim Aí é pila Daí vem aqui 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 A gente morre Porque a gente arruma Daí a gente morre De novo Começa do zero A gente dá só aqui Daí vem aqui Daí pula aqui Começa do zero Daí vem aqui Daí vem aqui Daí vem aqui Daí vem aqui Desculpa A gente espera Cinquenta mil anos Aqui, né Aê Corre, corre, corre gente não acredito que eu fiz isso gente não acredito gente eu tô pensando em ganhar e ganhar difícil gente tô pensando em desistir ok gente olha aqui ó eu vou fazer aqui rapidão morri rapidão gente não fiz nada ok gente é que eu só no estalar de dedo eu vou ganhar tá olhando peraí mas não deu não deu não deu aqui ganhar difícil gente ai gente já tamo aqui pessoal já tamo indo bem aí já tamo quase ganhando ele tá com 3 vidas mais pessoal mas tá faltando um pouquinho gente eu tenho que dizer que difícil pessoal mas olha que gente tamo ganhando tamo quase na fase final já tamo terminando as duas ninjas dos ninjas vou tá muito pouco para terminar gente aí batendo sai 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 ele vai pular pessoal olha que a gente tem que ir lá na fase final gente só tá mais um pouquinho a gente vai vim aqui a gente já vem aqui aí já vem aqui ó aqui gente vai cansar ganhando pessoal pessoal a gente ganhou gente ele explodiu viu pessoal ganhamos agora sim não tem mais nada olha a gente a fábrica deles pessoal agora a gente tem que ir lá na fábrica deles olha só a fábrica escura hum o que que a gente tem que fazer para deslotear isso aqui tem que conseguir oito medalhas de ouro gente tem que deve ser difícil olha aqui gente já aqui esse daqui é mais difícil aqui ó deixa eu conseguir aqui rapidão ó não bater de calma olha aqui gente não é que deu certo Bora lá né agora está na fase 31 gente que da fábrica olha aqui gente é tudo de fábrica pessoal agora sim a gente vai detonar esses carinhas agora está na fábrica deles onde eles são criados e agora vai ser fácil eu sei que é a fase a primeira fábrica a gente tá difícil já perdi tudo vou ter que acertar né pronto pessoal agora bora para a fase 32 que tá meio dificinha parece que a gente tem que balançar vai e foi isso gente era exatamente isso a gente tinha que balançar para a gente ganhar a fase senão não dava isso aí isso 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 não não vou ficar sem aquela estrela isso gente conseguimos pegar a estrela esse laser acho que ele mata em só uma gente e aí e aí e aí não pessoal perdi como que isso é possível e isso tem gente até aqui a ciota aí não acredito que eu perdi de novo pessoal isso tem gente espera aqui isso aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí é isso boa pegar aquela estrela isso gente conseguimos vou vai completar de ouro que isso isso pessoal tá indo muito bem aí bate aqui nesse aí não tem que pegar aquela estrela vou pegar aquela estrela custe o que custar isso vamos completar faz de ouro aqui gente isso aqui ó isso aqui atrapalha gente gente olha tipo uma tipo não sei o nome daquilo ali gente negócio lá é tipo uma escada rolando só que ir para frente em vez de ser para cima né não vamos gente daqui muito difícil pessoal ah não vamos ter que assistir outro vídeo né pronto pessoal agora bora lá para fazer 33 de novo né só faz 33 tá difícil com vocês isso 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 assim assim tá easy tá aí é isso aí demais tá muito lindo e ggg isso aqui agora não é possível pessoal a gente esperar aqui a gente tem que pular assim como que a gente faz aqui pessoal peraí isso aqui dá para ficar aqui no cantinho né ah não não dá gente tem que ir assim ó gente direto assim direto isso seguimos gente pega aqui isso easy easy demais a gente não vai completar de ouro e eu vou completar de ouro custe o que custar eu não sei eu posso morrer isso gente conseguiu pessoal antes que tava quase perdendo gente 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 não acredito que o que eu vi gente olha isso viram isso gente ele é tipo uma TNT uma dinamite ele corre daí ele explode tipo um quadrado robô ai só um bicho só esse ó e ele é um negócio subir gente o que aconteceu aí não sei de sim é isso isso aí já vem aqui já vem aqui olha aqui gente também tá bem isso daí vem aqui olha aqui Pessoal, tamo Quase que completando Pessoal Completando essa fase Porque essa parte 4 aqui Tá muito difícil Gente E também é uma das mais demoradas Fala sério Isso aí Não Não gente, é só Olha aqui pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Já deixa o like e se inscreve no canal Pra mais vídeos como esse Pessoal, até o próximo vídeo, fui!